Bom dia, aí não é bom dia, mas aqui é 7 horas da manhã, minha amiga, minha coisa linda Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos fazer uma maquiagem aqui bem rapidinho, que eu encontro agora cedo E não vou com essa cara aqui, né gente? Não vou com essa cara aqui, derrota, de pura derrota Então vou fazer uma maquiagem bem rapidinho, bem simplesinho, tá? Eu falei lá no Instagram ontem que eu vou começar a fazer esses vídeos reais, assim Tipo, eu vou sair, vou ter que me arrumar, eu gravo pra vocês Cheguei, tenho que fazer alguma coisa em casa, eu gravo pra vocês, porque vai ser vida real Vai ser vídeos assim de vida real, porque eu tô sem tempo de parar, me programar, sabe? Aqueles vídeos programados, eu fazia listinhas de vídeos na semana Não tenho mais esse tempo, gente, tá difícil demais Então, eu não quero ficar sem aparecer aqui com vocês O que eu vou fazer? Vou aparecer assim na correria, tá? Vou aparecer assim na correria Gravando caso, gravando maquiagem que eu tô saindo, gravando look, gravando tudo, tá certo? De like, de inscrever no canal se você ainda não é inscrito Se eu ainda não sou inscrito, então agora é o seu momento Agora é a hora de se você se inscrever nesse canal cheiroso, ficar aqui com a gente, tá bom, minha amiga? Já deixa o nosso like bem cheiroso, bem maravilhoso, nosso amorzão E bora fazer essa maquiagem? Eu vou usar hoje essa base da Colortrend Faz muito tempo que eu não uso essa base Ela é bem assim... A gente tá um vento, peraí A base que eu vou usar hoje vai ser essa material da Colortrend Que faz muito tempo que eu não uso Aliás, faz tempo que eu não gravo make com a Vum, né? Eu vou tentar usar aqui hoje o máximo de produtos da Avon pra matar as saudades, ó Vou focar mais aqui Essa minha cor aqui é o castanho, tá? Vou focar aqui embaixo, porque essa base ela cobre muito bem Vou arrastar um pouquinho pra baixo assim Tá ótimo Eu sou apaixonada nessa base da Matial Acho que eles acertaram muito Não, gente, não é o castanho não Peguei a base errada Vou misturar com a castanha Peguei a base errada mesmo, gente Peguei a marrom escuro Porque a minha castanha não tá aqui Eu sei onde que tá, né? Tá com a dona L, né? Bom Vou espalhar essa castanha aqui Esse é marrom E eu passo um corretivo mais clarinho, tá? Assim, eu gosto dela também Mas eu não acho que ela é o tom da minha pele, entendeu? Mas eu vou espalhar ela E passo um corretivo um pouquinho mais clara No meu rosto Eu vou concentrar mais aqui na olheira Aí eu vou, mas essa base tava com saudade dela já De vocês Ai, demorei muito pra espalhar E esqueci o quanto ela é seca Ela é muito seca, essa base Muito, muito sequinha Seca muito rápido, sabe? Ó Assim tá bom já Olha que diferença que já dá, né, gente? A gente já dá uma acordada pra vida Assim Corretivo mais claro Dá Dá, 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 dá Vamos, gente Achei a base Que ódio! Achei a base Vou usar ele como corretivo agora Vou Como ela é um pouquinho mais clarinha Eu vou passar ela como corretivo aqui embaixo Ó, tá vendo que ela é mais clara? Então vou usar ela como corretivo Já vou esfumar aqui com uma esponja Porque essa base Ela seca muito rápido, gente Eu já tinha me esquecido De como essa base seca rápida Eu vou usar uma pele mais preparadinha Porque eu vou sair de lá Vou fazer um monte de coisa hoje, gente E eu já fico maquiada, né? Mas assim De sombra Batom Essas coisas vão ser bem simples Ó Corretivo Base Mate real também Castanho Como corretivo Eu adoro essa base Como corretivo Porque ela é uma cobertura Power, né? Ó Eu gosto Pronto Vou passar aqui um pó banana O pó banana da Avon acabou, gente Tá lá na sacolinha de acabados Que eu preciso até gravar pra vocês Ai, ficou uma tristeza quando esse pó acabou Porque ele é tão bom E ele saiu de linha, né? Não tem mais Peguei um pó banana qualquer aqui E vou colocar aqui embaixo E vamos para o blush Blush Ó Um pouquinho de pó banana Pra sei lá Esse cultivo Isso aqui tá bom De blush Eu vou usar Eu queria o meu Amora Mas o meu Amora Também não tinha uns que preparar Tava aqui também, ó De blush Vou colocar o Amora Consegui encontrar aqui Umas coisas perdidas Meu pincelzinho também da Avon Um pouquinho assim de blush Ai, gente Esse blush Amora é muito bonito Gosto mais daqui, tá vendo? Daqui pra cá Agora tô usando mais blush assim Do que na maçã, maçã, maçã Gostou a gente trazer demais pra lá, ó Pela maçã da cá Mas aqui em cima eu gosto sempre Aquele Que parece que tá queimadinho Depois eu levo vocês pra outra luz, tá, gente? É que aqui tá Claridade Que eu tô de frente pra luz do dia Pó Mate real também Que eu amo Caraca Plena sete horas da manhã Tamo aqui se maquiando Com o quê? O produto está bom Estava com saudade Dos produtos da Avon Ó E vou fazer um olhinho Só esfumado Só Só esfumadinho Porque Vou passar aqui um cotonete Porque é cedo, né, gente? Não tá fazendo muita coisa, não De manhã, assim Não dá pra fazer muita coisa Ainda tô fazendo bastante Porque É culto, né? Vou ter que ficar depois até tarde lá Então Cadê a minha sombra que eu vou usar? Acho que eu vou usar essa daqui, ó Alnude Alnudes Da Avon Vou pegar Acho que essa daqui Deixa eu ver Essa aqui do cantinho Acho que eu vou pegar ela Ela é bem clarinha Mas ela tem um brilhinho, assim, sabe? Vou espalhar ela aqui Todo Ó É um marronzinho Só que tem um brilhinho bonitinho Bem nada Esse brilhinho bem fundo, sabe? E eu vou espalhar ela por todo E vou só com ela Ó Só pra dar um fundinho bonitinho aqui Pra nossa maquiagem Nossa maquiagem Sete horas da manhã Agora vai ser umas sete e dez Assim, minha amiga Minha coisa linda Que eu tava morrendo de saudade Que eu ia pra vocês Ó Vocês viram que no olho Se eu sair dessa luz aqui Vai aparecer um pouquinho mais Olha Tá vendo? Só um marronzinho bem leve É o blush Marronzinho bem levinho Bem nada mesmo Vou passar um lápis branco Na linha d'água Esse daqui da Color Trend Também Ó Lápis branquinho Pra abrir esse olhar Porque Essa cara de sono Vai sair em nome de Jesus Ó Lápis branco Eu queria que a Color Trend Lançasse desse lápis aqui No nude Nude, beige, sabe? Queria Entrou alguma coisa no meu olho E vou tirar aqui esse pó Aqui embaixo Esse pó não, né? É esse pó E vamos passar aqui um pouquinho Aqui embaixo o Hand Uma sombrinha um pouquinho mais escurinha Vou usar esse daqui, ó Ó, deixa eu ver Termina a paletinha o nude Eu vou pegar essa mais escurinha Que é esse marrom E vou colocar aqui, ó Num cantinho, gente Essa paleta é muito linda, gente Essa paleta aqui, ó É linda demais Ó E muito pigmentada, viu? Tô sem primer Sem nada E o bicho Olha como pigmenta Pigmenta muito Só o cantinho aqui, tá? Não vou levar tudo, não Só um pouquinho Pra ajudar a abrir o olhar também Ai, gente Como é que vocês estão? Estão bem? Tudo bem? Em casa Aqui também tá tudo bem Graças a Deus Essa semana foi no cerdo da Ellen E me segue lá no Instagram Conseguiu ver um pouquinho, né? Ó Assim Tá ótimo Máscara de cílios Vai ser essa, ó Avon Legendary Legendary Eu tô feliz Porque o meu cílio Tá crescendo Tô muito feliz Com o crescimento Do meu cílio Porque Ele caiu, gente Esses dias Ficou um buraco aqui Mas agora já cresceu Graças a Deus Coloco assim O espelho aqui embaixo Assim, ó Viro aqui, ó Nossa Ontem eu usei Vai o vídeo Acho que já foi o vídeo pra vocês Aquela Máscara de cílios Da Tango Gente, que máscara boa Eu vou comprar outra pra mim Aquela lá eu comprei Pra deixar lá no estúdio, né? Mas eu vou comprar uma pra mim Que eu achei muito maravilhosa Ó Passando o outro olho Peraí Passei aqui embaixo também Essa máscara eu também adoro Ela porque ela é fininha Ela tem um pincel fininho Assim, ó E aí ela gana muito bem Aqui embaixo Maravilhosa Ih, meus amores Vamos de batom, né? Deixa eu pesar um pouquinho Só mais um pouquinho Nesse blush, gente Só mais um pouquinho Peraí Porque eu sou da turma da chinelada mesmo Sou Sou muito da turma da chinelada Nossa, senhor Mas é de manhã Sei, eu sei, amiga Mas eu sou da turma da chinelada Ó Vamos de batom agora Eu não queria nem passar batom Eu queria passar tipo um Um negocinho clarinho, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui Mas eu acho que eu não vou ter, não Ó Tirando base da boca Olha só o tanto de base que fica É, amiga Doante de casa Minha coisa linda Cheirosa Deixa eu ver se eu acho Um batomzinho aqui Bem Bonitinho pra gente Eu gosto de fazer uma limpeza Aqui nesse Nesse Minha Nessa minha Minhas gavetas Ó Tem esse daqui Que é aquele que fica Rosa depois É aquele verde Nem tem mais na Avon E ele fica rosinha Vamos ver Vai ficar aqui Ele dura bastante na boca, né? Ó Ai, gostei Ficou bonitinho Naturalzinho Nada forte Pronto Vou com ele Ficou bom Ó Tá ficando rosinha agora Olha, gente Aqui é super simples Mas Bonitinha Entendeu? Ó Quanto mais você passa Acho que mais Mais rosinha ele fica Mas ele tá verde Aqui, tá vendo? Na ponta Ai, gente, tá acabando Não queria que acabasse Olha, deixa eu mostrar pra vocês Na outra luz Como é que ficou essa maquiagem Ó Bem nada Bem simplesinha Mas eu amei, gente Ficou tão bonitinha O olho Olha o marrom Quase não dá pra ver Né? O que destacou mais aqui Foi o branquinho do olho Mas essa maquiagem aqui Tá perfeita Perfeita pro dia, olha Pra trabalhar Né? Pra ir no culto matinal Que seja, né? Eu amei Vocês gostaram? Já deixa aí então Nosso like Nosso amorzão Se inscreve no canal, tá? Se você não escreveu Quero muito estar aqui com vocês Mesmo nessas correrias Mas eu vou fazer o possível Pra estar presente A maioria das nossas Nossos vídeos vai ser assim De arrumar-se comigo De comidinha Almoço Coisas de casa Que é minha vida real agora, né gente? Pela correria As coisas da minha escola Do meu curso Então Tenham paciência comigo aí Mas por aqui eu estarei, tá? Jamais esqueço de vocês Vai no meu Instagram Pra gente conversar também por lá Tô conversando bastante por lá Como eu não tô vindo Não estava vindo tanto aqui Eu ficava bastante lá no Instagram Então vamos lá Tá? Vamos lá, deixa o coraçãozinho Vamos lá na última foto No último vídeo E é isso Beijo nesse coração Vou lá pra meu culto Vou estarei orando por vocês, tá? Olhem por mim também A gente se encontra no próximo vídeo Te espero aqui, tá bom? Minha coisa linda Beijão E até lá Tchau